Fala de Escolhidos, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem E hoje nós vamos falar sobre o episódio 49 de Digimon Adventure em 2020 Este episódio, que se eu tivesse de dar uma nota pra ele, com certeza seriam 10 Nessa escala de 0 a 10, o 10 caberia perfeitamente Isso porque o episódio casou tudo aquilo que a gente gosta Nós tivemos uma trilha sonora magnífica que acompanhou o desenvolvimento do início ao fim Nós tivemos uma carga emocional muito bem trabalhada Cada um dos Digimons escolhidos sendo trabalhados de uma forma diferente Mostrando cada um de sua forma máxima e sua plenitude Combates interessantíssimos, personagens que apareceram muito marcantes E lógico, os nossos Digimons fazendo o que sabem fazer de melhor Nos cativando, nos motivando e nos mostrando que podemos ser melhor Este episódio funcionou muito bem do primeiro minuto até o último Já deixando um gancho maravilhoso para o próximo episódio Então meus amigos, outra nota, que se não um 10 não caberia aqui Tem que ser uma nota 10 para este episódio, tem que ser uma nota 10 para tudo que foi mostrado aqui A produção, a direção foi perfeita Conseguiram casar tudo e mostrar realmente para nós aquilo todo o potencial Que essa temporada pode ser e nos mostrou tudo isso, nos entregou tudo isso neste episódio Eu fiquei eufórico, eu literalmente acabei de assistir o episódio E já vim gravar aqui correndo para conversar com vocês porque Nossa, meus amigos, que episódio top das galáxias Mas antes da gente se aprofundar e falar mais sobre este episódio Se essa é a primeira vez que está chegando aqui no canal e ainda não me conhece Eu sou o Antônio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Esse aqui é o Martelho de Guerra E aqui eu sempre falo sobre filmes, séries, animes Tudo aquilo que eu estou assistindo E acho interessante trazer aqui para comentar com vocês Então velho, não perde tempo, deixa o seu like e se inscreve Porque isso é muito importante e me motiva, é claro A continuar produzindo conteúdos aqui para o canal E se você é um digi escolhido de verdade Com certeza você já deixou o seu like e já se inscreveu, né? Então, vamos lá Galera, aqui no canal Nós temos a tradição de que sempre que vamos falar sobre Digimon A gente tomou bebidinha, um suco, um chá, um achocolatado Para falar sobre este episódio maravilhoso Hoje eu estou aqui com o meu chazinho Então corre na cozinha, pega a sua bebida e volta Porque nós já vamos começar a falar sobre o episódio 49 de Digimon Adventure 2020 Ao chegar às terras seladas de Faga Os digi escolhidos foram surpreendidos pelo Mugendramon Um confronto aconteceu O Wargreymon acabou enfrentando a fera E no final do combate, uma grande explosão aconteceu Fazendo então com que Taiyagumon desaparecessem em meio àquelas chamas O Mugendramon se autodestruiu Levando consigo o Wargreymon Agumon, no caso E o Taiyagumon E o Taiyagumon Todos de uma única vez Os digi escolhidos ficam em um completo estado de choque Eles não sabem o que aconteceu Não sabem o que aconteceu com o Taiyagumon E agora sim, meus amigos Começa realmente o episódio 49 O episódio começa com as crianças tomadas pelo desespero Já que o Taiyagumon acabou sendo consumido naquela explosão Do mar surge uma luz roxa E a partir dessa luz Surge o Sephirothmon junto ao último fragmento do Milênio Mon Do continente das nuvens O espírito do Mugendramon vem em direção ao fragmento E juntos sobem ao céu Eu acredito que seja interessante eu falar aqui pra vocês Uma grande semelhança que eu encontrei neste episódio Se vocês notarem aquela forma que se assemelha bastante ao Kimeramon Ela lembra bastante os acontecimentos dos filmes de Evangelion Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre New Genesis Evangelion Que é interessante que vocês assistam pra vocês estarem por dentro do que eu tô falando Se você já assistiu os filmes de Evangelion Ou se você curte Evangelion Você já sabe perfeitamente o que eu tô falando E com certeza você também achou isso muito parecido Olha bem essa imagem aqui E me diz se não parece com aqueles anjos de Evangelion nos filmes Aquelas cenas na qual os anjos estão se formando Repletos de veia Que parecem mais massas Tomando forma de gente Tomando forma de um ser misterioso Olha que legal isso E foi muito legal essa sacada De trazer isso pra esse episódio Mostraram dessa forma Eles poderiam ter criado qualquer tipo de forma Um ser de luz Um ser de sombras Um ser sei lá Aquático Qualquer tipo de ser eles poderiam ter utilizado Qualquer tipo de imagem Poderiam ter aplicado aqui Mas optaram por isso O que se assemelha bastante aos acontecimentos de Evangelion Que por sinal é um dos meus animes favoritos Se você não assistiu Super recomendo que você assista Ao presenciar tudo isso que tá acontecendo O Yamato percebe que ele precisa tomar a frente Alguém tem que tomar a rédea nessa situação E seguir adiante Tentar impedir que aquele monstro realmente Tome a sua forma final Eles chamam então o Iz e a Sora E chamam eles pra ir lutar Eles falam Gente a gente precisa ir lá Vocês estão em condições A gente precisa combater esse cara E aí eu queria que vocês notassem a expressão do Gabumon De tristeza O Gabumon ele não tá acreditando naquilo que tá vendo Os Digimons estão Seus parceiros ali estão caídos Se extremamente feridos E eles não tem força assim suficiente Eles vão lutar porque é o dever deles E eles estão preparados pra isso Mas ele percebe Ele sente que eles estão abalados A moral deles está muito abalada A Mimim e o Joy ficam responsáveis Por cuidar do TK e da Kari Lembrando que o Digimon deles Está extremamente machucado Eles são os Digimons sagrados Tipo assim São os pesos pesados que a gente tem E eles estão ali nocauteados Sem poder fazer nada E é triste ver essa situação E a gente consegue sentir perfeitamente A dor que eles estão sentindo E a tristeza no coração deles É um momento que foi muito bem trabalhado E aqui Cara A trilha sonora E o feeling que passa esse momento Conseguem nos atingirem cheio E realmente você acredita Que ali está tudo perdido Que não há mais salvação Que realmente Aquele é o fim do Digimundo E dos Digescolhidos Porque cara Tudo tá dando errado Tá tudo culminando Pra que dê errado no final Quando os Digescolhidos Estão se aproximando Daquele fragmento do Milenomon Uma gota daquela massa esquisita Acaba caindo Tomando então A forma de um Grifomon Esse Grifomon É um Digimon muito poderoso Mesmo ele tendo asas E podendo voar É muito difícil Que esse Digimon apareça nos céus Geralmente ele fica em grutas Em cavernas Resguardando-se E atacando todos aqueles Que entram naqueles lugares Ele é responsável Por proteger alguns códigos na internet Basicamente Essa é a função do Grifomon E aí a gente consegue ver Esse Digimon sendo utilizado De forma totalmente Contra os seus princípios Ele não está protegendo Ele está atacando Ele está almejando Destruir alguma coisa Sem necessidade alguma E a gente vê Como o Milenomon Consegue ser corrosivo Consegue corromper tudo Mesmo que esse fragmento Tenha partido dele E aí você deve ter se perguntado Ok Mas como esse Digimon surgiu Velho O Sephirothmon Tava espalhado aí Pelo Digimundo Coletando dados De todos os Digimons Que ele encontrava pela frente É notório Que em determinado momento Ele poderia ter se encontrado Com esse Digimon E absorvido todas as suas experiências E aí o Milenomon Que não é bobo Utilizou toda essa experiência Todo esse poder Para lutar contra o Metal Garurumon E é interessante a gente ver Que esse Digimon é muito forte E bate de frente Com o Metal Garurumon Só que a gente já sabe Mais ou menos Como é que isso ia terminar A Kari se encontra Em extrema tristeza O Gomamon Mesmo ferido Pede ajuda ao Joy Para poder desevoluir E tentar mesmo assim Ajudar de alguma forma A gente consegue ver Que o Gomamon Sente a necessidade De ajudar Ele pede ajuda ao Joy Joy me ajuda a desevoluir Para que eu possa levar a gente Para o outro lado E aqui eu fiquei Cara Que demais Que Fantástico Essa ação do Gomamon Mesmo ferido Ele todo machucado O Komodomon Extremamente machucado Caído ali Até o Gomamon Nocauteado O Patamon Então nem se fala Já estava no outro plano E ele ali Querendo desevoluir Para levar os seus amigos Para tentar fazer Alguma coisa mesmo E a gente sente esse peso A gente sente essa carga ali De necessidade De eu preciso ir Eu tenho que ajudar E não ter forças Para isso Cara Isso dói demais No céu Um grande confronto Está acontecendo Entre o Metal Garurumon E o Grifumon E neste momento A Mimmy brilha Ela mostra sua sensibilidade E empatia E ela chega Perto da Kari E começa a conversar Com a Kari Começa a sentir A dor da Kari E tentar distrair A mente dela Tentar tirar ela Daquela depressão Daquela tristeza E mostrar para ela E mostrar para ela Que não era isso Que o irmão dela Queria Que o Tai Nunca representou A tristeza Muito pelo contrário O sorriso do Tai Sempre cativou todos O Tai sempre foi Aquele cara Que com seu sorriso Conseguia vencer Qualquer coisa E a gente vê isso De uma forma Muito natural Não foi algo Forçado Não foi algo Que disseram Não Vamos pegar a Mimmy E fazer ela ser legal Não Tudo isso Vem sendo construído No decorrer dos episódios Toda essa empatia Toda essa sensibilidade Da Mimmy Vem sendo mostrada Desde o seu primeiro momento Desde a primeira aparição Da Mimmy Neste reboot E a gente pode ver Que funcionou muito bem Porque a Mimmy Chega na cara E com tranquilidade Com leveza E consegue conversar Com ela De uma forma Muito tranquila Fazendo com que A gente que está assistindo Sinta toda aquela Empatia Aquele sentimento Verdadeiro E isso Cara É muito difícil De se fazer Em uma animação Você ter um personagem Que você construiu Ele lá atrás Veio trazendo Até esse momento Para que no momento Exato No timing exato Ele consiga brilhar E a Mimmy Conseguiu brilhar De uma forma Cara Imensurável O que ela fez aqui Foi algo imensurável Imagina velho Você tem um amigo Que está extremamente abalado Um amigo Que está sem forças E você conseguir reunir forças Através da dor dele E mostrar para ele Que ele é mais Que ele pode superar aquilo Porque aquela pessoa Que causou a dor Não ia querer isso Cara A gente está falando Da ausência De um personagem Da possível morte Do irmão da Kari E a Mimmy Conseguiu se aproximar dela E mostrar que A vida é bela Que nós devemos Vivê-la da forma Mais bela possível Com algumas palavras E alguns gestos É um feeling perfeito É um momento Incrível da Mimmy E cara Demais Fantástico Eu fico até sem palavras Para falar sobre isso Porque a Mimmy Brilhou demais Nesse episódio A Garuda Moon E o Atlo Cabotrimon Também estão investindo Suas forças Contra o ser Que está na frente Do receptáculo Do Millennium Moon Neste ponto Do episódio Aquele fragmento Do Millennium Moon Absorve aquilo Que parece ser O Quimera Moon Ele absorve ele De uma forma Muito Natural Muito orgânica Muito Como se fosse Um ato Um simples ato De respirar Ele absorve Aquele Digimon Enquanto está recebendo Vários ataques E meio que ele nem sente Esses ataques E aí eu pensei Mano Aqui a parada Vai ficar Muito séria Por fim Temos o nascimento Do Millennium Moon O mal prevaleceu As trevas Recaem sobre o Digimundo As crianças Ficam sem esperança Nós que estávamos assistindo Ficamos sem esperança A gente não sabe O que vai acontecer Nós não sabemos Para que rumo A história vai seguir A gente apenas Tem a certeza De que o Digimundo Está enfrentando A sua pior crise O nascimento Daquele que está Predestinado A trazer a destruição O mal verdadeiro Aquele que pode derrotar Os Digi escolhidos E trazer a ruína Ao Digimundo O fim do mundo digital São momentos como estes Meus amigos Que os heróis Realmente aparecem Como a luz do sol Que vem para acabar Com a escuridão De uma noite de trevas A partir de um turbilhão De chamas Eis que ele aparece Vindo com o brilho do sol Wargreymon Atende o chamado Dos seus amigos E aparece Em meio a um momento De desespero Para ajudar os seus companheiros A vencer o mal Mais uma vez Wargreymon agora Tem a missão De equilibrar a balança De trazer a justiça Ao mundo E mostrar que juntos Todos são mais fortes Sozinho Ele não é capaz De vencer o Milênio Mon Mas juntos Eles são a unidade Mais poderosa Que o Digimundo Já viu E podem sim Derrotar aquele inimigo Desde que trabalhem junto Desde que trabalhem Como uma verdadeira equipe E esse surgimento Do Wargreymon Mostra isso muito bem Mostra que ele É como o sol Ele aquece os corações E juntos todos Podem vencer o mal Assim Encerra-se o episódio Com essa aparição Triunfal Do Wargreymon Meus amigos Eu fiquei empolgado Demais Com este episódio Eu confesso demais A vocês Que mano Me conquistou Completamente Esse episódio Me prendeu Do início Ao fim Eu terminei Esse episódio Abismado Com tudo Aquilo Que eu assisti E aqui Nós já temos Então a prévia Do próximo episódio E se você não gosta De spoilers Talvez não seja interessante Você ver O que eu vou falar A partir daqui Mas se você não tem Problemas com isso Fica aí Porque a gente já vai falar Sobre o que vai acontecer No próximo episódio De Desmode Adventure De 2020 O episódio 50 Um episódio Que promete Ser emblemático No próximo episódio Meus amigos O real confronto Vai acontecer Finalmente Millenium Apareceu Finalmente Ele renasceu Dentro do Digimundo Ele promete Acabar com tudo A ideia do Millenium É destruir tudo Independente Do que seja Independente De quem esteja Na frente dele Ele quer destruir tudo Ele quer acabar Com tudo Por realmente Um fim A existência Do Digimundo Da existência Dos Digimons Acabar com tudo É um louco Ele é um louco Ele esquece Que ele está No Digimundo Mas enfim Ele está querendo Destruir tudo E aí Os Digi escolhidos Junto aos seus Digimons São incumbidos De acabar Com esse mal O Godramon E a Holydramon Estarão juntos Auxiliando o Orgrimon E o Metalgarurumon Neste combate Possivelmente Meus amigos O nosso grande guerreiro O Megamon Não terá força suficiente Para vencer O Milleniumon E aí Entra a força Dos anjos Que são Digimons Sagrados Digimons Extremamente poderosos Digimons Que são muito Importantes Dentro da franquia Dentro do universo Digimon Ajudando aí O Orgrimon E Metalgarurumon E aí Fica esse grande Questionamento No ar Será mesmo Que o Megamon Não poderá derrotar O Milleniumon Qual será a forma Assumida Para derrotar Esse Digimon Como será Que eles vão Derrotar Esse Digimon Lembrando Que nós teremos 66 episódios E eu acredito Que o Milleniumon Não vai ser derrotado Assim tão facilmente Com apenas Um episódio Eles vão derrotá-lo Eu não acredito nisso Eu descarto Até essa possibilidade Eu acredito Que algo muito grave Vai acontecer Eu acredito Que algo muito sério E caso Melhor assim Das hipóteses Se acontecer Do Milleniumon Ser derrotado No próximo episódio Quem será O grande vilão O Milleniumon Vem tocando terror Em todo mundo Desde o início Nessa temporada E aí eu pergunto a vocês Será que nós finalmente Vamos derrotá-lo Ou será que vai surgir Um novo inimigo Será que alguém Mais poderoso Que ele vai surgir Será que o Milleniumon É apenas uma marionete Do verdadeiro mestre Quem será Esse verdadeiro mestre E aí Eu deixo que vocês Respondam aqui Nos comentários O que será Que vai acontecer A partir do próximo episódio Teremos um novo vilão Ou será que o Milleniumon Realmente vai fazer Just a sua fama E atormentar a gente Até o final Do temporada Comenta aqui Porque eu gosto Muito de ler O que vocês comentam E velho É isso que eu tinha Para falar Sobre este episódio Fenomenal Um fantástico episódio Que valeria Uma nota 10 Em qualquer lugar Do mundo Sem deixar De a desejar Em nada Eu curti muito E gostaria muito De saber a opinião De vocês Mas velho Eu vou ficando por aqui E vocês já sabem Abraça seu Digimon Bota seu Digivice No bolso E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau